Oi, eu sou o João Carlos, esse é o canal Jota Me Ajuda no YouTube, se inscreva no canal. Você que é enfermeiro, técnico, auxiliar, você sabe que é obrigatório fazer o registro da especialidade, pós-graduação, especialização? Possui uma resolução de COFEM que obriga o enfermeiro, técnico, auxiliar a fazer o registro no site do Corem. Então, eu vou mostrar o passo a passo de como fazer esse registro no site do Corem. Vamos para a tela do comprador. Então, gente, a primeira coisa é fazer, você vai digitar aqui o site do Corem, o Corem SP, vai clicar nesse primeiro link que está aqui. Pessoal, a gente tem tutorial de todas essas partes, todas essas abas aqui, tem tutorial. Tutorial, a gente explica como fazer cursos gratuitos, como saber vaga de emprego, acesso a livros, aparece tudo, certificado, tem tudo que a gente tem aqui na descrição, tem um link sobre todo o site do Corem, do COFEM também. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, contato, você vai vir cá, ó, fale conosco. Aí você vai, aí você vai descer aqui, aí você vai clicar aqui, ó, e vai escolher o que você quer. Você vê que tem várias opções, não tem mais vídeos que explicando cada uma dessas opções, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre, mas hoje a gente vai falar sobre esse aqui, ó, sua citação de registro especialista. Então, você vai clicar aqui, aí você vai preencher normalmente, né? Qual é o seu nome, é, nome social, se você tiver, caso você não tenha, você tira. Então, é, o seu CPF, seu RG, o nome da sua mãe, do seu pai, seu telefone, endereço, cidade, cidade, estado, CEP. A categoria você não pode esquecer, tem que colocar aqui, no caso seria enfermeiro, mas você pode ver que tem, ó, especial, atendente, ó, C.A. de enfermagem, enfermeiro, obstetra, técnico de enfermagem. Se você não sabe, o T.F.A. mais ou o C.F.A. mais também pode ser especialista. A gente tem um vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Então, você vai colocar aqui, no caso, um enfermeiro. Aí você confirma, é, atenção, que tem que ser o e-mail, tem que ser o e-mail que está cadastrado lá nos seus dados, tá? Então, tenha atenção aqui, coloca ele. Aí você vai colocar na descrição, por exemplo, que você quer, de, de, solicitação de registro especialidade. Aí, a parte importante aqui, ó, você pode colocar os arquivos em PDF ou JP que aceita. Então, é, no máximo, 10 metros por cada arquivo, tá? Não pode exceder. E, no máximo, 12 arquivos. Então, gente, sobre documentação, você precisa do diploma ou certificado. Diploma, no caso, de mestrado, doutorado e diploma. No caso de outras especialidades, é certificado. O histórico, né, o RG, o CPF, se o seu RG tiver CPF, só E, frente e verso, todos os documentos frente e verso. Isso é te dando nascimento ou de casamento. Então, só esses documentos que vão subir, tá bom? Então, você vai clicar, ó, escolher ficheiro. Aí, no caso, eu vou registrar hoje a minha especialização que eu fiz de gestão pública pela Unifesp. Então, eu vou pegar esse aqui, vou clicar e vou subir. Aí, eu vou fazer de novo. Eu fiz a frente, agora eu vou fazer a parte de trás. A parte de trás, a parte de trás, a gestão certificado, né? Aí, novamente, eu vou aqui. Agora, eu vou pegar o histórico. Aqui, ó. O histórico, a parte da frente. Histórico de gestão, a parte da frente. Aí, vim de novo aqui. A parte de histórico, de gestão, a parte de trás. Agora, eu vou fazer do RG. A parte da frente. O RG, a parte de trás. O meu RG aqui tem CPF. Então, vai, precisa fazer o CPF. Agora, eu vou fazer da Unifesp da Nascimento. A parte da frente e a parte de trás da minha certidão de nascimento. Pode ser nascimento ou de casamento, se você for casado. Então, ó. Aqui, acabou. Agora, é só você enviar. Você clica aqui. Depois que você tem certeza, não. Certidão. Frente inverso. Histórico de frente inverso. RG do CPF frente inverso. Certidão de nascimento de frente inverso. Tá tudo certinho. Coloquei a solicitação de registro. Meus dados cadastrados estão tudo certo. Aqui, a opção correta. Então, vem cá. Enviar. Aí, ó. Tá vendo? Ok. Aí, o que acontece? Aí, você recebe um ticket, né? Servimento. Aí, depois que você faz isso, o cliente dá aproximadamente 15 a 20 dias para te dar o retorno. Aí, vai te mandar um e-mail ao seguido. Vou entrar aqui para vocês verem. Vocês vão receber um e-mail, se inscrevendo, não responda. Tá? Aí, o que você vai fazer? Você tem aqui o... Aí, tem aqui falando que está em andamento, protocolo, tá tal. Que eu posso vir cá e fazer o acompanhamento aqui, tá bom? Esse mesmo vai mandar um e-mail para mim confirmando. Mas aí, se eu quiser, eu posso imprimir aqui, tá? É só clicar aqui. Só vou mostrar para vocês como vocês podem fazer o acompanhamento para vocês mesmos. Você está esperando o e-mail. Você clica aqui. Aí, você coloca o seu CPF, inscrição, o que for. Se você colocar o seu CPF, inscrição, o seu nome completo. Aí, eu coloquei o meu CPF, busquei. Aí, aqui mostra, tá? A minha inscrição, a minha atuação. O meu já tem registrado, o outro registrado. Eu tenho um outro protocolado em andamento. Então, vai aparecer assim, ó. Esse aqui vai aparecer para você. Protocolo de registro e especialização. Urgência e emergência do TI geral. Então, vai estar, vai aparecer para você desse jeito, vai estar em andamento. Quando tiver tudo certo, aí vai estar igual a esses aqui, ó. Como estão aqui, ó. A data do registro, tá bom? E aí, então é isso. Se você gostou do vídeo, aqui na descrição tem mais links sobre o site do Corém e outros links que você pode ter do Cofen também, entre outras coisas da enfermagem. Então, é só você ir na descrição, tem um link te mostrando, se você quiser saber mais sobre o site do Corém, sobre a enfermagem e outros assuntos. Então, se inscreva no canal. Se você gostou, se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe esse vídeo com outros colegas. Então, até o próximo vídeo.